Você tem dúvidas sobre licenciamento ambiental, transporte de cargas perigosas e destinação de resíduos? Estou aqui para convidá-los para a nossa próxima VOU 360, que será realizada no dia 29 de maio, às 11 horas. Neste momento, falaremos sobre a legislação dentro do contexto da ISO 14001. Entender a legislação e aplicar a legislação da maneira correta é o que vai fazer o seu negócio, além de alavancar, estar em conformidade com o atendimento a esses requisitos. Hoje, a palavra de ordem chama-se compliance. Então, nesta live do dia 29 de maio, abordaremos sobre diversos assuntos relacionados aos requisitos normativos. Você é o nosso convidado especial para participar deste momento junto com nossos especialistas.